Sem investimento, o Brasil perde o terreno para outros emergentes. Sem investimento suficiente para acelerar e dar competitividade à economia, o Brasil tem ficado para trás comparado a seus pares internacionais. De 1980 a 2019, o país investiu 49 vezes o volume de 1979. No mesmo período, o multiplicador foi de 249 da Índia, 212 da Coreia do Sul e 66 da África do Sul e 81 dos Estados Unidos. Os números explicam, em parte, o fraco desempenho econômico, a baixa produtividade e a menor competitividade brasileira dos últimos anos. Pior, há pouca expectativa de que esse quadro vá mudar do curto e médio prazos. Levantamento da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, ABDIB, com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, em 1979, o Brasil investiu em valores atualizados R$ 930 bilhões. Entre 1980 e 2019, o volume sumou R$ 45 trilhões. Se o país tiver que seguir o caminho da Índia, por exemplo, o investimento teria superado R$ 200 trilhões no período. Na comparação com a Coreia do Sul, o valor chegaria a quase R$ 190 trilhões, quase 20 vezes o PIB do Brasil. Em 2021, em relação à África do Sul, duas vezes o PIB nacional. Ficamos para trás. O Brasil deixou de investir trilhões de reais nos últimos anos. O que tem distanciado o Brasil de outras nações, diz o diretor de Planejamento e Economia, ADBID, Roberto Guimarães. Segundo ele, se for aplicado o mesmo modelo em relações à produção industrial, o resultado será semelhante em termos de distanciamento. A produção industrial brasileira teria tido um adicional de R$ 6,5 trilhões se tivesse crescido com a Coreia do Sul. Entre 2010 e 2021, em relação ao México, R$ 5,1 trilhões ou R$ 2,9 vezes, com relação à África do Sul, teríamos dobrado a produção. Temos batido na tecla de que temos de aumentar investimento, mas o que temos visto é o investimento público desabado nos últimos 10 anos, diz Guimarães. Um dos principais problemas, diz ele, é que Covid não consegue reduzir a despesa corrente e aí descontam nos investimentos para conseguir atingir a meta fiscal. O orçamento previsto para este ano é um quarto do que foi há 15 anos. Os mais investimentos sempre foram problemas cônico desde a década de 80. Os estados brasileiros cresceram demais. A máquina pública ficou vixada com a globalização. O país foi perdendo competitividade em relação aos concorrentes. O Brasil tem alguns problemas para resolver como equilibrar as contas públicas e definir o que quer ser, além do agronegócio e da mineração, diz o professor do INSPER, Ricardo Rocha. O problema é que, nos últimos 40 anos, o PIB brasileiro teve avanço médio de 1,5% ao ano, abaixo da necessidade da população que precisa de emprego e renda. O empreendedor tem de ver algo que estimule a aplicar seu capital à expansão ou novos negócios, diz Friskatak. Na avaliação de especialistas, hoje o Brasil tem uma política de ajuda fiscal que não tem sido bem feita e não uma política de crescimento. Boa parte do que foi prometido pela atual administração não saiu do papel como privatização de empresas importantes e reformas essenciais para colocar o país na rota de crescimento de pesquisador associado da FGV. Um país com desemprego alto, sem expectativa de demanda e muita insegurança, não atrai investimento, diz ele. Isso significa reduzir produtividade como tem ocorrendo com o Brasil nos últimos 36 anos. A economia destaca que, embora o número do IBGE mostre uma recuperação de taxa de investimento do país, os dados são questionáveis. Um dos fatores é a internalização de plataformas de pretórios já existentes e que estavam contabilizados em subjetos no exterior por questões tributárias. Segundo dados do IBGE, em 2021, a internalização das plataformas atingiu 15,5 bilhões de dólares, equivalente a cerca de 84 bilhões de reais. Quando convertido em pretéria de câmbio atual médio, esse valor corresponde a 5% de investimento do país e a 1% do PIB. Ou seja, daqui a pouco o investimento volta a cair, diz, considera.